Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje estou aqui para trazer para vocês a Glambox de janeiro, tão esperada a Glambox de janeiro Que eu falei para vocês que estava linda a embalagem Toda náutica, azul e branca, eu achei linda demais A única coisa que eu vou confessar para vocês que eu não gostei da Glambox desse mês É que não veio aquele folderzinho de sempre com todos os produtinhos que vêm na Glambox Mas enfim, aí vira meu novo cabelinho, cabelinho mesmo, né? Porque estava aqui E aí, gostaram? Depois eu vou contar direitinho para vocês quem fez e o que aconteceu com o meu cabelo para ter que clarear tanto Não façam isso em casa, só para avisar Bom, o que veio afinal de contas na Glambox de janeiro? Veio um presentinho especial da Harper's Bazaar Que é para assinar a revista Então é um voucherzinho de desconto Se eu não... é, 40% de desconto Eu já assino algumas revistas, mas... Às vezes é tão correto que eu esqueço de ler Daí ela fica lá, um pacotinho esperando, assim Que feio, né? Mas enfim Bom, veio um produtinho da Eudora Gente, é muito cheiroso Eu acabei de abrir aqui para sentir o cheirinho É de baunilha É uma delícia É um óleo trifásico corporal Gente, uma delícia Eu estou doida para usar Eu estou usando... no momento eu estou usando um do Boticário Eu não vou lembrar o nome da linha Mas é uma linha bem famosa E uma delícia também Agora esse cheirinho aqui de baunilha Já ganhou meu coração Gente, eu amo o cheiro de baunilha Não quando é muito enjoativo Mas, assim, esse aqui está na medida certa Gente, eu agitei ele agora há pouco, tá? Mas dá para ver mais ou menos Aqui os três... Os três olhinhos É só agitar e usar Eu já li aqui no modo de usar E disse que é para você passar e enxaguar Alguns você passa e... Bom, na verdade eu acho que todos enxagam, né? É, eu costumo enxaguar outros Enfim Bom, o que mais veio? Da quem disse Berenice Eu adoro a marca Não é só porque eu tenho nome da minha mãe Mas eu gosto bastante dos produtos O preço é bom E os produtos são bem bacanas Eu postei para vocês esses dias no Insta O estuidinho de porta e pincel Que é bem legal Gente, que lá foi Uma sacada bem bacana deles Adorei Aí eles lançaram uma necessaire linda Toda de verniz Podiam ter lançado o kit, né? Necessaire, mais o estuidinho Até mandei essa sugestão para eles Esse aqui é um lápis de olhos na cor berinjela Mas para vocês verem Ele não vai focar Mas ele É bem suave Nossa, bem legal Gostei Depois eu passo e mostro melhor para vocês Deixa eu ver Passar bastante É Daí forte Eu acho que vocês conseguem enxergar Ai, eu achei bem bonitinho Eu Para comprar eu não saio muito do preto não Na verdade eu não saio do preto Agora eu vou expulsar esse aqui Ah, legal para variar de vez em quando Principalmente no inverno, né? Deixa eu limpar aqui Veio também um delineador Para os olhos da Eudora Na cor azul Tô pensando se eu vou abrir Se eu não vou Será que eu vou usar? Olha, quando eu abri eu conto para vocês Porque eu abri o verde e não gostei Não deu da hora Eu ganhei de uma outra marca verde Eu não curti não Era um verde meio esquisito Pela embalagem Parece ser uma cor bem bonita Acho que eu vou entrar no Instagram deles Para dar uma procuradinha na cor Veio algo assim que eu adoro Que minha mãe que me apresentou Primeira vez Eu acho que tá aqui até A embalagem que minha mãe me deu Deixa eu mostrar Primeiro Deixa eu mostrar o que veio na Glambox Com esses três pacotinhos De lenços umedecidos Para carregar na bolsa E eu uso Eu tenho, uso e adoro Gente, é muito prático É muito bom ter isso na bolsa A minha mãe me deu Há um tempo atrás Esse aqui Que é a mesma coisa Só que é uma caixinha Daí tem a tampinha Tá vazio até Porque eu comprei Um pacotinho daquele Para pôr aqui E não coloquei E vem continho Daí normalmente É esse que fica na minha bolsa Normalmente eu não tenho nenhum Porque eu Vou simplesmente trocar de bolsa Eu tirei meu kit de sobrevivência Aí eu pensei Agora Quando eu abri a caixa Para mostrar para vocês É Para mostrar Um outro lencinho da Rica Que eu gosto Eu tenho Gosto bastante Ó O meu está aqui Usado já Ó Eu paguei R$2,99 Gente No saquinho Aqui ó Para mostrar para vocês Que esse é o meu Tá E o da Glambox Vermelhinho está aqui Mesma coisa Foram aspas Da Glambox Esse lencinho Removedor de maquiagem Da Rica Gente É muito bom Ó Eu paguei R$5,99 O pacotinho Com 20 unidades Ah é muito prático Para levar para viagem Ou quando você precisa Assim Tipo Ir para a academia Sério Vocês tem que tirar maquiagem Antes de ir para a academia Porque senão Entope os poros Pode ajudar a espinha A coisa fica feia Então ó Esse aqui ó Excelente Daí você precisa Carregar algodão Mais o demaquilante Lencinho perfeito Eu amei demais isso Olha Eu vou estar guardando o lugar Outra coisa que eu ganhei E daí são as amostras Tá Isso aqui O que eu mostrei para vocês É tudo full size Veio Esse shampoo hidratante De erva doce E o condicionador também São amostrinhas Especial Para aqueles dias Aqueles dias Que só nós mulheres Sabemos como Que tudo está errado Não tem A gente não tem roupa A maquiagem não está legal O cabelo não está legal Esse aqui é da embelece Então será que ele Pode nos ajudar Eu até que assim Dei uma acalmada Gente Mas Sempre tem né Ai não tem roupa Não vou sair Porque não tem roupa Aqueles dias são tristes Então esse aqui Especial para aqueles dias Vamos ver se tem alguma coisa Ah gente O ritual especial Para aqueles dias É bem legal Vou ler rapidinho Para vocês Feche os olhos E deixe a água fria Livramente sobre os fios Na descrição do racionamento Gente Vamos economizar água Coloque uma boa quantidade De Revita erva doce Nas mãos E massageie Prazerosamente O couro cabeludo E os fios Deixe a água fluir E retire o shampoo Curto o máximo Este momento Ele é todo seu Use um pouco mais E revita erva doce Enxague bem Retirando o shampoo Agora sinta-se preparada Para se aventurar pela vida Eu não vou ler o outro Mas deve ser mais ou menos O estilo Achei bem legal Bem legal mesmo O marketing deles Ah, deixa eu cheirar Para vocês Tomara que o produto Seja bom Nossa, bem cheirosinho Os produtos em beleza São bem bacanas Eu gosto Já usei várias coisinhas E a última amostrinha Que eu estou doida Para usar Mas é depois que eu tirar A escova Que o meu cabineiro top fez Que é esse Umidificador De caixas Disciplinante D&D Que é para Repor nutrientes perdidos Por processos químicos Ou mecânicos Modelando e definindo As ondas e cachos Produtos sem enxague Gente Sério Se Der certo Eu quero Um lote Porque desde que eu comecei Com essa coisa De faz química Faz caca Faz química Faz caca Meu cabelo sem perder E muita escova Porque meu cabelo Perdeu bastante Assim dos cachos Que ele fazia Agora na praia Eu consegui recuperar bastante Também assim Hidratei demais 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 É Os dias de sol Nas dias que não choveu Eu passo bastante creme E vou para a praia Vou curtir Saio da água Mais creme Mais hidratação Daí eu estou usando Um kit bem legal Lá na praia Assim Para hidratar E pelo menos Nesse ponto O meu cabelereiro Me elogiou hoje Mas isso eu juro Que eu vou contar Para vocês Mas é outro vídeo Tá Fiquem ligados Que logo logo Tem vídeo Contando do meu cabelo Do meu long bob E eu espero Que vocês tenham gostado Da glam box Desse mês Né Bonitinha aqui Gente Realmente O que eu falei Para vocês Dos produtos Que eu conheço É verdade Eu não vou mentir Para vocês Ou Quando eu uso As coisas E gosto Eu conto Para vocês Quando eu não gosto Eu já nem conto Então se vocês Derem uma pesquisada No blog Até no insta Porque amostrinhas Eu comecei a postar No insta Apesar que tem Duas que eu ainda Não coloquei São várias Assim As que Sério Para o meu cabelo Para a minha pele Não deu certo Mas tem Mas tem muitos Muitos produtos Da glam box Que eu estou Amando De paixão Até vou pegar Aqui um Para vocês Da glam box Eu fiz o vídeo Desse produto Mas eu já vou Até falar Para vocês Que o Nio Da Eudora Que veio Numa glam box Acho que Umas duas Glam box Atrás E acho que Foi o primeiro Víde que eu fiz É acho que Foi no primeiro Víde que eu fiz Enfim Eu estou usando E estou adorando De verdade Ele não irrita a pele Ele não tem álcool Se eu não me engano Ele não tem óleo Mas assim Ele é muito bom Porque não arde os olhos Eu já usei Tônico que você passa Aqui embaixo Teu olho arde E você fica lá Com os olhos Resgalados Esperando passar o efeito Quando você tem Algum feridinho No rosto de espinha Alguma coisa Você passa Quase morre Esse aqui não Esse aqui realmente Eu estou gostando Bastante Eu prometo que Eu vou contar mais Sobre ele No blog Para vocês Num post Para vocês Porque eu gostei Esse aqui Eu indico mesmo Outro produto Que eu já vou falar Para vocês Que veio na Glam box Só que esse eu não fiz vídeo Esse ainda Do tempo que eu não fiz vídeo É o Vagisil Que é o desadolente íntimo Já que a gente Estava falando Naqueles dias Gente É muito bom Dá a sensação Que você acabou De sair do banho O dia inteiro Mas não sai Não deixe Tá Tinha Saído do banho Ele realmente Eu gostei bastante Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Que por cima Que eu tenha Recebido na Glam box E esteja amando Já mostro para vocês Muita coisa guardada Várias coisas já acabaram Principalmente as amostras Eu andei usando Muita amostra Na praia Teve amostra De creme hidratante Que eu recebi Que eu detestei Mas em compensação Mas em compensação Essa aqui Que eu estou guardando Para contar para vocês Eu amei demais Gente É Melhor das melhores Melhor das melhores Hidratantes corporais Que eu já usei Sério A pele absorve Muito rápido E fica extremamente Hidratada Ai gente É isso Eu vou fazer post De cada coisinha Para vocês Esse aqui vai para o Insta Mas que nem esse aqui Vai para o blog O Nio Vai para o blog Esse aqui Com certeza Eu vou gostar Vai para o blog Então assim Eu vou usando E vou contando para vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem algum Que eu fale De algum produto Que eu não falei Me mandem mensagem Que eu respondo Para vocês Eu digo Que as vezes Eu também posso ter esquecido De postar para vocês O que eu achei Teve uma teta Que eu perdi embalagem Que eu gostei Estava por aqui Na minha penteadeira Mas não sei A gente vai parar Mas se vocês quiserem Saber mais detalhes Me mandem E perguntem Que eu respondo Com o maior carinho Bom é isso gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Eu preparei um vídeo Na praia para vocês Mas o vento atrapalhou um pouco A gente vai ver Como é que a gente vai resolver isso E é isso gente Eu espero que vocês estejam gostando Quem gostou Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Para ver os vídeos Em primeira mão E não percam Nos próximos posts Beijo Tchau 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 Tchau